Amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer o que, meu amor? Massinha! Massinha! Olha, vai sair uma massinha que é um espetáculo, né? Espera um pouquinho, ó. Leite! Leite! Pronto, ela já pôs o leite. Agora, ó, o que você vai pôr aí? Água! Vapô, me molhou! Te molhou? Ai, ai, ai! Tá tudo bem! Tá tudo bem? Nós vamos secar você, tá bom? Até embaixo me dá o sal! O sal! Bora! O que você colocou aí, meu amor? Vapô, você sabe que é esse? Óleo! Óleo! Muito bem! Bora, vamos colocar o quê? O ovo! O ovo! Muito bem! Olha, você já colocou os ovos? Até a gente precisa o sal! O sal agora, né? Antes do sal, é o açúcar primeiro, o sal e depois, tá bom? Precisa de açúcar? Isso não é o açúcar! É o açúcar! Uma! Muito bem! Pode colocar, pode colocar, pode colocar! Pronto! Agora vamos mexer! Chega, chega, chega! Agora vamos mexer! Um pouquinho! Não, amor, já foi, querida! Um, se te toque, sem marmo, esse techo, com a farinha! Agora põe o fermento! Parece areia? Sim! Parece muito areia! Vamos colocar a farinha! A Chloe tá fazendo a medida dela aqui, né, filha? Uhum! Eu já vou sento muito! Muito, né? Olha, gente! Pode ver se eu te trabalhei muito! Muito, né? Então tá, vamos lá! Aqui! A vovó vai mexendo! Amor, isso faz três xícaras de farinha, né? Que a Chloe tá colocando aqui, né, meu amor? E eu vou mexendo aqui! Esse aqui vai ser uma massinha! Não é massinha, tá, gente? Não é pão, não! É massinha! Né, Chloe? É massinha que nós estamos fazendo? Uhum! Hum! É massinha! Então, essa massinha vai ficar... Eu vou dar o ponto aqui nela! A Chloe tá colocando mais farinha! Já era! Né? Ó! Colocou mais farinha! E eu vou mexendo aqui, eu vou dando ponto! E aí, com certeza, vai quatro xícaras de açúcar! Tá bom? Açúcar não! Farinha! Aí eu vou mostrando pra vocês, tá? Aqui tem duas xícaras de farinha que a Chloe já colocou! É! Agora ela tá colocando a terceira ali, né, meu amor? Amor! Meu amor, né? Pronto! Já tá cheia? Não! Não? Não tá cheia! Então, vamos encher a xícara de farinha? A gente precisa mais! Isso! Precisa colocar mais, tá? Pra medida ficar certinha, tá bom, meu amor? Uhum! Então tá! Sareia! 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 Pode colocar farinha! Olha aí! Uhum! A Chloe tá colocando a quarta xícara, né, filha? Uhum! Aí eu não! Sabe o quê? Essa aqui caiu não tem problema, tá? Não tem problema! Mas... Não tem problema! Muito mais! Muito mais, vai! Isso! Muito bem! Sato! Pode colocar! Muito bem! Agora eu vou mexer... Mexa, papai! Papai! Eu vou mexer... Ah! Ontem! Eu fiz papai e rato! É! Põe agora aqui, filha? Sal! Sal! Então põe! Muito bem! Uma colherzinha de sal! Agora esse! Agora esse, né? Chloe vai dar uma sovada na massa, né, Chloe? Eu não sei! É isso aí que você tá fazendo, amor! Pode fazer! Tá? Continua! E aí o Didi vai ficar comigo? É! O Didi vai chegar! Gente, agora aqui teve assim uma guerra de farinha, né, Chloe? Eu posso ter a minha casinha? Na sua casinha? Deus me livre da sua casinha agora! Ah! Ah! Isso aqui a gente guarda pra você pôr na sua casinha depois! Pronto, gente! Ah, quem pode lavar a minha mão? Vamos lavar a sua mão, né? Gente, agora eu vou sovar essa massa, tá? Vou lavar a mão da Chloe e vou sovar a massa e deixar crescer! Vou mostrar pra vocês, tá bom? Beleza pra você? O que é a surpresa? Ai, meu Deus do céu! Você gostou! Calma, seu bumbum! Quer? Então tá! Vem aqui, porque eu vou de mim! Titi, eu tenho a cabeça pra você! Surpresa pra você? Vovó! Hã? Titi, eu tenho a cabeça pra você! É o ajudante pra sovar a massa! E ela tá fazendo isso, ó! Ó! Que gracinha! Ah, meu Deus! Agora precisa vir a minha mão! Precisa lavar a sua mão agora? Ó, ó! Senta aqui que a vovó vai tirar você daqui! Vai! É assim, ó! Aqui, minha mão! Aqui, ó! Faz assim com o dedinho, assim, ó! Ó! Amores, olha! Ficou uma hora e meia pra crescer! Olha que beleza! Hum! A minha ajudante tá ali, vendo o desenho! E o meu outro neto tá ali, ó! Jogando vídeo-reio! Agora eu vou montar os pãezinhos, né? Como é que não tá linda? Tá possível! Tá lá! E misturá-los bem! Tá? e aí o 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